No último episódio, depois de dois meses, eu voltei para o time Invictus. Não vou mentir, estou preocupado com a situação. O overall do time ainda está em 85 e nós, em prol, estamos muito atrás dos outros. Mas eu não quero pensar no ponto negativo, é bom estar de volta. Conversar com os jogadores e retomar a confiança dele. Estava com saudade de ser técnico do time Invictus. O histórico do time não ia muito bem, mas no último episódio, ganhamos duas partidas. Inclusive, uma delas, ganhamos de um time com overall superior ao nosso. Os resultados foram de 4x3 e 7x3. O principal foco dessa série é tentar levar nosso time ao lendário 1. Mas para chegar lá, não precisamos só de vitórias, precisamos melhorar o nosso time. E como eu disse, a situação não está muito boa, afinal, estamos com apenas 11 mil coins. Mas agora devemos focar no próximo adversário. Afinal, cada vitória nos dá 1.750 coins. O jogo não é muito, mas é o que temos para hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Invictus. É aqui quem vos fala é o Double e este é o Double Do. E galera, como vocês viram, a situação não está muito boa. Estamos com pouco dinheiro, o overall do nosso time está baixo. Estamos numa divisão muito baixa, mas é desafio. Um técnico vive o desafio e é isso que nós estamos me propondo aqui. Estamos quase que na metade. Vamos tentar jogar duas partidas nesse episódio. E a minha expectativa é que a gente consiga chegar pelo menos na metade do caminho do Pro 1 para que nós possamos subir de divisão novamente e chegar a, se eu não me engano, o próximo Internacional 3. Isso mesmo. Então, vamos lá. Duas partidas. Eu espero não pegar ninguém com o overall 92, porque senão aí seria, mano, muito difícil ganhar. Mas espero que a gente consiga pegar um cara com o overall pelo menos um ou dois pontos de diferença para cima ou para baixo. Já dá para jogar tranquilo. Então, vamos ver aí o nosso próximo adversário. Vamos lá. O nosso próximo adversário tem o overall 83. Nós temos o overall 85, portanto, estamos na vantagem no papel, mas isso não significa nada. Temos que converter essa vantagem do papel em números, em gols. Então, vamos para cima. Primeiro chute aqui, a gente já mete a bicuda lá para frente para não perder tempo, né? Então, vamos começar aqui a partida e esperar que a gente consiga ganhar esse jogo. A gente chegando, a posição é boa, hein? Vai, Cristiano, tocou. Caraca, eu pensei que eu ia perder esse jogo. Juro para você que eu pensei que ia perder esse gol. Belo toque para ali. Ali driblou bem. Vai chegando para o meio, vou tentar chutar daqui. Nossa, na trave. Ah, não, foi o goleiro que pegou. O cruzamento é nossa. Ah, mano, que finalização, bossa. Mas não tem problema. Uma ótima chance chegando. Deixa o goleiro aproximar. Toquei de ladinho. Chutei no gol sem goleiro. 2x0. Vamos. Mais uma última chance. Excelente. Vamos fazer o mesmo esqueminha? Ih, caramba. Não vai perder esse gol. Boa. 3x0. Mais uma vez. Está livre lá do outro lado. Não pode vacilar, mano. Porque às vezes o cara vai lá e empata no último segundo. Ah, velho. Por falar em vacilo, né? Dois gols de vantagem é muito pouco nesse modo, velho. Bela bola. Diego Costa. Ele é monstro. Ele é monstro. Ele não perde. Ele é monstro. Inclusive, eu estava com o Griezmann. Eu esqueci de falar. E acabei comprando ele. Porque o Griezmann estava muito ruim no meu time. Eu curti muito. Eu acabei pagando 330 mil coins no Douglas Costa. Acho que foi muito dinheiro, né? Olha o toque ali. Belo toque tocado. Belo toque tocado. E Diego Costa está lá e fez mais um gol. 5x1. Muito tranquilo. 5x2. Mesmo assim, já está no finalzinho. E, mano, eu curti muito esse Diego Costa, na moral. Mas ali, último cruzamento. Provavelmente o último lance. Vamos tentar fazer um golzinho, vai? Tá boa, garoto. 6x2. Muy bueno. O Jesus acabou o jogo. E é isso. Primeira partida concluída. E ganhamos. Estamos a 3 partidas seguidas invictos. Que nem o nome do nosso time. Então, vamos para o menu. E olha, 7.200. Vamos ver como ficou a quantidade de torcedores lá. Bom, 366.900 torcedores. Eu acho que se a gente ganhar essa aí, a gente ficar um pouco mais perto da metade. Então, vamos lá. 4 partidas seguidas invictos. Vai, mano. Vamos lá para a segunda partida e última desse episódio. Esperar que a gente consiga ganhar mais uma vitória. Espero primeiro que o adversário seja parelho a gente. Porque se for muito diferente, se for muito para cima da gente, é difícil ganhar. Vamos lá. Vamos ver o próximo adversário. 82. Mais uma vez um adversário fraco. Estamos dando sorte. Vamos aproveitar e vamos meter a goleada, parceiro. É claro. Eu não posso me convencer. Tem que provar em campo. Nossa, uma falta cometida aqui. Falta comigo mesmo, parceiro. Pior que o último ali. Ele é bem alto, mano. Eles começam com a vitória e conseguimos. 1x1. Vamos lá. Uma ótima chance. Vamos chegando. Vem goleiro. Vem goleiro. Vem logo. Boa. Pelo amor de Deus, né? Se perde essa aí, eu paro de jogar. Diego Douglas Costa. Ah, mano. Sério mesmo que você vai fazer falta assim? Mais uma faltinha. Faltinha comigo mesmo. Acho que foi no ponto, hein? Ai, foi muito pulado. Que chato, velho. Agora, campo aberto. Ali está empatado. Vamos, Ali. Desempate isso aí. Boa, garoto. 3x2. Vamos abrir vantagem aqui. Vamos parar de brincar. Porque senão, olha lá. Ele vai empatar, velho. Vamos, Ali. Ah, velho. Ótima chance. Ótima chance do meu lado, mas a dele também. Olha lá. 4x4. O cara está na nossa cola, mano. Acho que eu vou dar uma picuda porque essa chance não é boa. Foda-se. Vamos para o próximo. Ótima chance. Foi bem feito, então. Olha, ele também está em ótima chance lá. Convertemos. Ele também vai converter. Sabia. 10 segundos. Esse cara está parelho com a gente. Vamos lá. Vamos, Douglas. Boa, Douglas. Caralho. Vamos. Mais uma ótima chance. Mete aquela cobertirinha. Para acabar. Para acabar. Para acabar. Boa, moleque. Corre atrás, então. Corre atrás, então. Não, parça. Porra. Você é 3 pontos abaixo que eu. Me respeita. Eu não vou perder assim, né, mano? Beleza. 7 a 5. Esse cara jogou muito bem, mano. Sucurino. Sucir no nome dele. Cara, nome estranho. Mas é isso. Mais 7.500 torcedores para a gente. Muito bom. Mano, ele jogou muito bom. Muito bem. Se ele tivesse o overall parelho com o meu, com 85, eu acho que ele tinha ganhado. Porque ele jogou melhor que eu. Só que aqui a gente se garantiu no... A gente se garantiu na questão do overall também, né? Que deu mais oportunidade boa para a gente. Então, olha lá. 374.400 torcedores. Ainda não estamos bem na metade. Falta um pouquinho. Mas o importante é que estamos a... Quatro jogos sem perder. Vamos ver o histórico aqui. E é isso mesmo. Quatro jogos sem perder. Estamos enfrentando alguns jogadores, graças a Deus, com o overall abaixo do nosso. Mas também a gente teve um jogador com o overall 88 e a gente ganhou. Então, vamos para cima. Vamos sem medo. E eu acho estranho, mano. Acho que essa quantidade de torcedores que a gente ganha por partida, tá ligado? Eu não sei como é que funciona. Porque eu ganhei um cara de 7x5, deu 7.500. Agora, eu ganhei de um cara de 7x3, deu 7.400 torcedores. Eu não sei como funciona o critério. Mas, enfim, o importante é. Finalizamos mais um episódio. Ganhamos as duas partidas. E estamos rumo a, pelo menos, alcançar ali o Internacional 3. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Por favor, deixe seu like. Se puder, compartilha com seus amigos. Porque fazer a abertura desse vídeo nos dá muito trabalho. É uma série que exige muito de mim. Mas eu espero que vocês tenham já curtindo. Demonstra seu apoio aí com like. Compartilha com seus amigos, como eu já falei. Se era novo por aqui, se inscreva. E seja muito bem-vindo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.